A programação do Festival Internacional de Música de Campina Grande, que começou no último sábado, tem acontecido de forma descentralizada. Hoje, por exemplo, a música clássica foi levada para dentro do hospital universitário Alcides Carneiro. Os pacientes e funcionários ficaram emocionados com esse gesto que levou alegria ao ambiente hospitalar. Eles chegam de branco, passam pelos corredores do hospital para levar conforto aos pacientes. E olha que não são médicos. O remédio, nesse caso, é diferente. Música da melhor qualidade. A orquestra Cordas e Sopros da UFCG emocionou pacientes e funcionários do Hospital Universitário Alcides Carneiro em Campina Grande. A apresentação aconteceu na ala pediátrica do HU, dentro da programação do nono Festival Internacional de Música de Campina Grande, o FIMUS. A partir do momento que você melhora o emocional dessas crianças, você vai trazer o conforto para eles, para a família, para a equipe médica, para a equipe auxiliar. Então, assim, o benefício, ele é múltiplo. Uma ação como essa, ele melhora a disposição da criança, ela fica mais alegre, fica mais empática e assim vai. Então, melhora a qualidade de vida. Esse tipo de atividade é muito interessante, principalmente na ala pediátrica, né? Porque a música, a música, ela serve para alegrar, né? Ela dá aquela alegrada na alma, entendeu? Então, assim, para uma criança que está com uma patologia, para uma criança que está longe do seu lar, isso é muito interessante. Porque ele se sente mais à vontade, né? E quebra aquele clima de angústia e de tristeza, né? A beleza dos acordes chega como um alento, mudando a rotina difícil do ambiente hospitalar. Assim, sabe como se fosse uma festa, se arruma todo mundo, se ajeita, já se prepara mesmo para aquele momento, né? E quando sai, fica todo mundo feliz, sabe? É como se fosse uma festa, como se fosse um evento de rua, né? Para nós é muito importante. Olhar para esse corredor, sobre esse corredor vazio, sofrimento, tristeza. Nossa, é um dia de festa. Essas crianças, diariamente, passam por procedimentos dolorosos. Então, elas ficam realmente com tendência a ficar mais tritizinhas por conta do tratamento. E aí, esses momentos que trazem um lúdico para o hospital, fazem com que elas saiam um momento daquele ambiente mais difícil, daquele tratamento mais difícil e tenha momentos, né? De felicidade com a música, com a brincadeira, com o lúdico. Os músicos não só levam emoção a quem está presente, eles também se deixam envolver pelos sentimentos do público. Você vê essa realidade deles aqui internados, não tem um contato com o exterior e o festival proporciona isso. Música para todos, independente de ser escola ou igreja, é um hospital. Quem diria que poderia acontecer uma música como aconteceu aqui, né? É fantástico. Isso é o que o festival traz para nós, oportuniza música para todos. É uma honra poder estar participando de uma atividade e de um evento tão importante na vida da gente, com as pessoas do cotidiano e na sociedade, e fazer parte de um momento tão importante na vida das crianças que estão aqui, nesse processo de tratamento. Então, para nós, esse momento social e humanitário é uma honra e de muita importância na vida, na nossa vida, na sociedade. Diante desse encanto que a música proporciona, o FIMUS orgulha Campina Grande e se torna mais especial a cada edição. Não dá para apenas pensar na arte como um produto de luxo, como usufruto desnecessário. A arte também tem essa função de acalentar, de amenizar as dores da humanidade, de despertar esse sentimento de paz, de amor, de que ainda há esperança. Quando a gente vem aqui para o Hospital Universitário e trabalha em parceria com essa instituição, que também é da UFCG, nós estamos, então, reforçando isso, que existem caminhos para a cura, tanto por meio da ingestão de medicamentos químicos, como também desse alimento espiritual, que é a música. Como canta Milton Nascimento, todo artista tem que estar onde o povo está. E a seleção musical de muito boa qualidade, a gente escutamos trechos aí do clássico carinhoso, do Inesquecível Pixinguinha e, por último, a famosa música de Gilberto Gil, O Sítio do Picapau Amarelo. Pois é. Ontem mostramos aqui no IFPB, na escola, hoje no hospital, cumprindo realmente um papel social também, bacana demais, esse projeto do Festival Internacional de Música. Parabéns, pessoal.